Violência também na região leste mineira. Não fica de fora, nunca, né? Nunca fica. É raro uma edição aqui que eu não falei de violência aqui no leste. Um homem de 39 anos, ele foi morto por vários disparos de arma de fuga em Governador Vila Gares. Cidade que matem, gente. Ou cidade que matem. É uma vergonha que eu tenho da minha cidade, é isso, tá? É, a gente ama o Governador Vila Gares, mas eu vou te contar uma coisa, tá? Isso é de maltratar, gente. É, a morte de Altair Celestino Alves foi registrada no último sábado no bairro Vila Isa. O Lucas Alves tem detalhes dessa ocorrência. Por favor, Lucas. Ô, Nico, agora sim eu vou falar de homicídio e assassinato aqui em Governador Valadares. Altair foi encontrado pelos policiais, todo ensanguentado, já caído no bairro Vila Isa. De acordo com informações da polícia colhidas no local por testemunhas, Altair estava caminhando em direção a um posto de combustíveis, quando foi surpreendido por um motociclista. Ele chegou dizendo as palavras, você está caguetando a boca. E pra quem não sabe dessas gírias, caguetando seria como que denunciando. E boca seria o local de comercialização de drogas. Esta foi a palavra dita pelo motociclista suspeito do assassinato ao senhor Altair. E depois ele efetuou os disparos de arma de fogo. Altair foi encontrado já sem vida pelos policiais. Agora a polícia faz o rastreamento pra encontrar quem é o suspeito, quem é o culpado, né, o autor dos disparos contra ele. Ele foi encontrado ali com 10 marcas de tiros. Volto com você, Nico. É... É terrível, né? Essas... Esses acertos de conta, né? Essas coisas esquisitas. É, gente, não é fácil, não. É, não é fácil. O Lucas não é daqui, coitado. Ele é lá do Vale do Aço. Porque o Vale do Aço também não está brinquedo, não. Não está brinquedo, não. Mas o Vale do Aço é um negócio impressionante, essa matança. Não interessa o bairro, né? Ah, aquele bairro ali é mais perigoso. É, né? Aquele bairro ali é mais perigoso. Vai nessa. É pra todo lado, meu amigo. Pra todo lado. Tem isso mais que em Valadares, não. Aquela região ali é perigosa, hein? Toda região onde está um ser humano aqui em Valadares é perigosa. Misericórdia. Obrigado, viu, Lucas. Depois você volta aqui no BG.